Fala cambada, só de boa velho, vamos aqui velho, a danada, mano, hoje o vídeo vai ser o seguinte velho, tem um inscrito meu, tá legal, o nome dele é Felipe, é inscrito aí no canal, o cara representa, o cara compartilha, o cara coloca foto no estátua da danada, o caramba, então enfim, mano, tô indo buscar a minha escola, velho, hoje é fluxo escolar, tá ligado, e quem tá indo comigo, tá aí no Thiago Rosa com a XJ Fênix, olha ele aí, cara de viado da porra, né velho, é bicha, é bicha, é bicha, então vamos lá, vamos chegar fazendo barulho velho, que é bem aqui a escola, tá ligado, então já rocha o tempo moleque, hein, mano, explode aí que é nóis, vamos ver, o moleque tá todo nervoso lá na escola, velho, o moleque te amarra nas motocas, tá ligado, vamos parar aqui, a escola é bem aqui, velho, a gente vai parar aqui atrás da escola primeiro, tal, bem aqui, ó, aqui é a escola, mas aqui é o fundo da escola, tá ligado, velho, E a gente vai dar aquele corte básico pra avisar, estamos chegando, tá certo? Aquele cortezinho, em casa, 3, 2, 1, vai! Só pra ele tá ligado, que ele tá chegando. A gente vai chegar causando, né velho, é claro, né? Esse é o fundo de escolar, mano? Não será como, né, velho? É o fundo de escolar, né, velho? Cadê o bro? É, moleque, olha aqui, né, pai? Calaco, tchê, tchê! Aí sim, papai! Se não fosse menor, né, velho? Tá louca, corre pro lado aí da escola! A molecada aí, velho! E aí, meu filho? E aí, molecão? E aí? Como é que tá, velho? O vídeo já postou! Vai, vai postar, vai sair, vai sair! Vai sair, vai sair! E aí, filhão? Como é que tá? Tá, tá gravando, tá gravando! E aí, meu filho? E aí, meu filho? E aí? 200 por hora, Felipe aí, galera? 200 na garota! 200 na garota! 200 por hora, é! E aí? Agora tudo escrito aí! E aí, filho? E aí, filho? Como é que tá? Tá, mano? Como é que tá? E aí, filhão? Só de boa? Vai rolar amanhã, amanhã! E aí, filhão? Como é que tá? Exato! Vai rolar amanhã! Ô, moleque, só no time marrom, velho! Caralho! E aí, filho? Como é que tá? E aí, moleque? Eu quero! Eu quero! Aí sim, hein, pai! Já é esse aqui! Ele já tomou isso aqui, já? Ó, tá tremendo! Ó, velho! Ó, rocha aí! Abre mais! Finalmente! E aí, filhão? E aí, filhão? Bora! Esse capacete aí, vai rolar? Tomarinho! Vai aguentar? Vai não, pai! Não aguento! É isso também! Eu vou levar em casa, tá ligado, velho? Vai, não vai ligar! Vai, não vai ligar! Vai, não vai ligar! Vai, não! Vai, não! Vai, não! Bora! Vai, não! Vai, não! Vai, não guarde! O escrito mesmo merece, né, velho? Olha o comunicada pirando! É, ó, cara! Tran época! Now, não pode, uai! Mano! Foi escrito, mano! O cara merece, né, velho? Por — É um bigard, caralho! Olha, ele tá afirado, por — Olha a luta, olha a luta! É um mercado acústico, né, velho? Ele tá agarrado aqui, velho, solta Tá segurando aí, filho? Tô, tá muito puxa Eita, caralho E aí, qual a sensação? Adrenalina total, moleque Eita, porra Ainda bem que é o coração, né, velho? É Fala aí, cambada do canal Júnior Tor Eu sou o Fábio, de Brasília Então, mano, eu queria tá mandando um abraço Aí pro canal Júnior Tor E pro meu parceiro Júnior Então, mano E eu agradeço aí pra você ter me aceitado no nosso WhatsApp E agradeço a força que você tá me dando aí Tamo Júnior Tor Mano, salve aí pra Brasília Que susto, hein, Tchei? Pô, a gente é motociclista, mas a gente é habilitado, né, pai? Tem que falar pras pessoas, né, velho? Pedestre Tem sempre prioridade Já aconteceu ali já, pai É acidente ali, é? Oh, estragou a acelerada aqui, galera Um acidente bem aqui, ó Eita, caramba Essa parte aqui é muito perigosa, mano Porque os caras virem aqui, ó Direto e não olham, entendeu? Sem contar que as vezes o cara tá vindo com o cara que quer entrar aqui O cara não para ali pra entrar Até porque também não tem acostamento também, né, bicho? É complicado, ó Eita, caramba, velho O cara vai sair, ó Pô, velho, duas motos, bicho Os caras tão lá no meio do mato lá, ó Eita, velho Espero que os caras fiquem bem, né, velho Vou continuar aqui Não sou do de Urei Urei Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau.